Nós estamos onde a notícia acontece. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho. Para seguir fazendo a sua história. Estil, junto de quem faz o agro. Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. E seguimos agora, neste momento, dando continuidade a essa semana que a gente tem focado na questão das recentes MPs assinadas pelo governo federal. Relacionadas à venda direta de etanol e à questão do bandramento dos postos de combustíveis. Em que os postos poderiam vender combustíveis que não necessariamente estariam relacionados à bandeira em que eles estão atrelados. Então, a gente conversa agora com o estado de Mato Grosso. Para a gente saber qual que é a visão do setor por lá. E também saber melhor as consequências, tanto para o setor, mas também para os consumidores. A gente fala ao vivo, então, com o Laís Esparvoli. Que é diretora executiva do Sindialco MT. O Sindialco MT, que é o sindicato das indústrias sucroalcoleiras do estado de Mato Grosso. Laís, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente nesta semana. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Laís, bom, queria iniciar a gente falando em relação ao posicionamento do Sindialco MT. Em relação às recentes MPs que foram assinadas pelo governo federal. Como eu mencionei antes, são duas MPs que em linhas gerais estão relacionadas à venda direta de etanol. E também a questão do bandeiramento dos postos de combustíveis. A primeira MP, a 10.63, veio antes. E a segunda, a 10.69, mais recente, de fato, trouxe mais esclarecimentos sobre todo esse cenário. Dando possibilidade para que a venda direta já possa acontecer. Então, queria saber como é que está a situação também aí no estado de Mato Grosso relacionado a esse assunto. Certo. Primeiramente, o sindicato entende positivamente as medidas provisórias. Nós acreditamos que toda a possibilidade adicional dadas às usinas e aos postos de combustíveis, elas são positivas. Então, a gente tem hoje uma adicional de possibilidade das usinas em vender diretamente para esses postos de combustíveis. E os postos também têm uma opção de comprar de mais de um fornecedor. Então, isso é positivo. Atualmente, Jonas, a gente ainda não está encontrando essa venda direta acontecendo. Eu vou te explicar por quê. Porque as usinas, elas não têm hoje uma estrutura pronta para fazer essa venda direta. Então, elas precisam se reprogramar. Muitas já têm, obviamente, os contratos prontos com os distribuidores. Então, as usinas precisam rever esses contratos, analisar, fazer conta mesmo, para entender como que podem ser feitas agora essas vendas diretas. Perfeito. Eu queria saber, então, diante desse cenário, aí no estado de Mato Grosso, a questão da regulamentação e a questão dos impostos, ela já está sanada? Já é possível que isso aconteça? A venda direta? É possível. No estado de Mato Grosso, sim. Perfeito. Então, eu queria saber também as consequências para o setor sucro energético, né? Que a gente poderia ver aí. A gente pode, por exemplo, ter uma maior demanda por etanol hidratado, né? Uma demanda nesta safra 2021-2022, que a gente tem visto que tem sido bem fraca, né? Justamente por conta da questão da paridade do hidratado sobre a gasolina. E o anidro tem sido um grande destaque. Como é que o Sindial com o MT vê essa questão com as MPs, de fato, tendo validade, né? E, conforme você mencionou, elas começando a funcionar? A gente teria, por exemplo, o aumento de demanda por etanol hidratado? Como é que vocês veem esse cenário para o setor e outros benefícios também? É importante a gente lembrar sempre da composição de preço do etanol, né? A distribuidora é uma parte da composição de preço e não é um único impacto, né? Então, como a gente já tem mencionado sempre, essa safra foi uma safra típica, que a gente teve muita seca, geada em São Paulo, principalmente, né? Que é um grande estado produtor. E isso diminuiu significativamente a entrega de etanol, gerando uma quebra de cerca de 15%, principalmente no estado de São Paulo, tá? Então, isso impacta bastante. Uma coisa que impacta bastante também são os preços dos insumos, né? A gente tem fertilizantes mais caros, a gente tem ácidos, por exemplo, que são utilizados durante a produção do etanol em preços muito superiores ao da safra passada e com dificuldade, mesmo com os altos preços, com dificuldade de entrega, tá? Com pedidos de prazos maiores de entrega. Então, tudo isso tem impactado no preço do etanol. Além do aumento do preço da gasolina também, que sempre é utilizado como base para a precificação do etanol, tá? Então, isso é importante salientar. A gente espera, sim, que exista um aumento de demanda do hidratado, mas a gente também sabe que todo esse cenário, ele tem sido mais favorável aí a um aumento de consumo de gasolina do que o aumento de consumo de etanol hidratado, tá? Por causa disso, as usinas têm feito um esforço muito grande na manutenção do fornecimento de etanol anidro, até para não termos um problema de oferta do etanol anidro para a gasolina, tá? A gente tem um compromisso aí de manter uma mistura de 27% do etanol na gasolina e as usinas têm feito todo o trabalho para que não exista um desabastecimento de etanol anidro no mercado. Perfeito. Laís, queria falar também, então, em relação aos consumidores, né? A gente, como você mencionou, tem acompanhado aí os altos preços dos combustíveis, né? Essas MPs também, de alguma forma, tentam resolver essa situação, né? Melhorar a competitividade no mercado de combustíveis e lá na frente, talvez, baixar os preços, né? De alguma forma, nesse caso do etanol. Queria saber a visão de vocês, né? Você até mencionou que no momento não tem acontecido, precisa haver aí, de alguma forma, uma estruturação melhor das usinas, né? Mas vocês acreditam que lá à frente, esse cenário de preços pode sim ter alguma movimentação? Você mencionou também, né? O posto próximo da usina, né? De fato, teria uma logística muito melhor, muito mais fácil que não passar pela distribuidora, né? Queria saber a sua opinião em relação a isso também. Isso, Jonas. A gente acredita que o principal benefício é esse, né? A gente tem hoje o que a gente chama do passeio do combustível, né? Então, eu tenho uma usina numa cidade do interior, por exemplo, do estado e ela precisa entregar esse combustível para uma distribuidora que normalmente irá carregá-lo até um grande centro para voltar depois para esse interior, né? Então, esse passeio do combustível acaba gerando uma morosidade do processo além de um aumento do custo de frete, né? Então, a gente acredita que esses casos são os principais beneficiados, né? A usina vai poder entregar para os postos na proximidade das usinas. Isso, nesse caso, a gente acredita que pode gerar uma melhora, sim, para o consumidor final. Mas a gente precisa ter muito cuidado para falar isso porque a gente entende que as usinas precisam analisar internamente como vão ser os processos, né? A gente tem toda uma logística de distribuição desse etanol, né? Uma equipe de venda, uma equipe do próprio posto de combustível que também vai ter que se organizar para buscar esse combustível nas usinas, né? Então, tudo isso precisa ser estruturado por isso que a gente sempre pede um pouco de cautela antes de mencionar que esses preços vão abaixar aí para o curto período de tempo em breve, logo em breve, né? Sim. Vamos acompanhando tudo isso muito de perto, né, Laís? Bom, queria que você falasse um pouco também em relação à safra 2021-2022, né? Uma safra bastante impactada aqui no Centro-Sul pela questão climática, né? Primeiro, a gente teve a seca que já veio da temporada passada, da safra 2021-2022, né? E que, de fato, durante vários meses deste ano de 2021 também teve grande influência sobre a produção. Depois, a gente teve, principalmente, aqui no estado de São Paulo e até chegou a alguns estados aí também da região central, né? geadas acontecendo sobre áreas, né, produtoras e agora, mais recentemente, a questão dos incêndios também tendo bastante atenção por parte das usinas. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa safra porque isso, de fato, teve grande papel sobre a movimentação dos preços, né? Mas não foi só isso também, né, Laís? Como eu disse anteriormente, né? Os preços internacionais, eles estão elevados para praticamente todas as commodities, né? Então, isso tem encarretado uma elevação dos preços dos combustíveis também, né? A gente tem que pensar em todos os insumos aí existentes no processo e além do preço da gasolina, que realmente aumentou significativamente, né? Com relação à safra, Jonas, a gente fala aqui no estado do Mato Grosso que nos últimos dois anos a gente teve uma chuva equivalente a um ano, né? Então, a gente perdeu um ano de chuva e isso impactou muito a produção, com certeza. A gente teve o benefício do etanol de milho aqui no estado ser muito significativo porque o milho não teve uma perda tão grande quanto a cana teve, tá? A gente não sofreu tanto, sim, com o abastecimento de milho. Então, a gente conseguiu compensar bastante a nossa produção de etanol com esse etanol de milho, tá? Isso ajudou bastante o estado a continuar produzindo. Outra coisa que a gente tem visto bastante que é muito importante para o estado são os benefícios que o estado tem procurado dar para as produtoras de etanol aqui no estado, tá? A gente teve uma resolução recente do começo desse mês do PondeproDemate que beneficia o ICMS interestadual para a venda de etanol hidratado do estado do Mato Grosso, tá? Então, isso vai nos possibilitar ajudar no fornecimento de etanol para os demais estados da federação, tá? Então, a gente acredita que isso vai beneficiar bastante. Esse tipo de benefício é muito importante para a gente conseguir auxiliar o consumidor final, Jonas. Quando a gente fala da medida provisória, ela é um ponto e ela é um ótimo ponto. Como eu disse anteriormente, você cria uma opção. E esse tipo de benefício fiscal também é muito importante porque a carga tributária influencia consideravelmente no preço do combustível no final, tá? Com certeza, ainda mais no momento que a gente fala que a safra 2021-2022 vai terminar um pouquinho mais cedo e a entre-safra vai ser maior, né, Laís? É, como a gente tem o milho aqui, a gente tem esse benefício do milho conseguir girar o ano todo, né, Jonas? Mas, realmente, a gente tem uma previsão de que a safra da cana-de-açúcar termine um pouquinho antes aqui. As usinas se programaram para conseguir retardar o máximo possível até aí o meio de novembro, algumas vão conseguir manter a safra até o meio de novembro, tá? Mas a gente acredita que a maioria da safra de cana-de-açúcar vai ser colhida agora no mês de outubro, tá? Finalizada no mês de outubro. Perfeito, Laís. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí do Sindial com o MT, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Conte conosco aqui no Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Então, conversamos aí com Laís Esparvoli, que é diretora executiva do Sindial com o MT. Sindial com o MT, então, que é o sindicato das indústrias sucroalcoleiras do estado de Mato Grosso. A gente falando sobre as recentes MPs, né? Que foram assinadas pelo governo federal, relacionadas à venda direta de etanol e a questão da bandeira branca nos postos de combustíveis, né? A gente já falou com alguns estados ao longo dessa semana e a gente trazendo o posicionamento, então, das instituições relacionadas ao assunto e pontuando os benefícios para o setor sucroenergético com as duas MPs e também aos consumidores, né? Então, para o Sindial com o MT, essas duas MPs trazem uma nova opção de negociação, né? Para as usinas e também para os postos de combustíveis, né? A gente deve acompanhar muito de perto todo esse cenário, se de fato deve haver à frente, né? A questão da redução dos preços e a maior competitividade no setor de combustíveis aqui no Brasil. A Laís nos pontuou que a gente ainda não pode dizer que é uma questão que vai ser solucionada muito rapidamente, que os preços já vão cair muito rapidamente, mas a gente precisa acompanhar, porque de fato é uma opção importante para o setor e que deve gerar benefícios para o setor sucroenergético e também benefícios aos consumidores. E a Laís dá um exemplo quando ela fala, né, em relação aos postos que estão mais próximos das usinas, por exemplo, né? Então, um posto ali que está a um quarteirão da usina, ele pode comprar o etanol hidratado ali da usina que está bem próxima, sem precisar da distribuidora, né? A distribuidora percorrer grandes espaços ou uma distribuidora sair de lá de cima para entregar o etanol aqui no estado de São Paulo. Então, tem toda essa questão que o Sindial com o MT então vê como uma opção para o setor e também com benefícios aos consumidores. A gente falou, então, resumiu toda essa situação também dos preços dos combustíveis, né? A gente falando em relação à safra 2021-2022, que é uma safra bastante impactada pela condição climática, mas também a gente precisa ter a ciência da questão externa, das commodities também muito valorizadas nos últimos meses, né? Então, o mercado de combustíveis também acompanha todo esse cenário e tem também a questão da tributação por parte dos estados, que também tem um peso importante na questão, na composição, né? Na verdade, dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Bom, durante o nosso boletim, você pode acompanhar algumas das redes sociais. Na finalização da nossa entrevista, você também vai ver os perfis das nossas redes e você pode seguir a gente por lá para receber as informações atualizadas sobre o agronegócio. e o nosso site segue 24 horas no ar para você nos acompanhar. É só acessar www.noticiasagricolas.com.br e a gente segue com a nossa programação de boletins logo mais para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.